Em reunião da Comissão de Saúde nesta quarta-feira, dia 14 de abril, os deputados debateram a situação do contrato, pagamentos e a administração do SAMU em Santa Catarina. A OZZ Saúde, empresa que gerencia o serviço, reclama do não pagamento total dos serviços contratados, interferindo na manutenção do serviço prestado e a remuneração correta dos profissionais. Em 2018, algumas mudanças na estrutura do SAMU e a renovação de muitos equipamentos das ambulâncias tornaram o contrato pouco eficiente. A partir de fevereiro e março de 2019, quando efetivamente não houveram essas alterações, o contrato começa a financeiramente se degradar cada vez mais, a ponto da empresa ter que usar o seu fundo de reserva, que é o fundo de provisionamento de recursos humanos, para pagar essas despesas. Desde esta época, nós viemos noticiando e oficiando a Secretaria de Saúde para a necessidade de revisão e reequilíbrio econômico-financeiro deste contrato. De acordo com o presidente do Sinti Saúde, os trabalhadores do SAMU no estado estão preocupados com a qualidade do serviço prestado, principalmente neste momento de pandemia, além da falta de investimentos, ambientes de trabalho precários e EPIs de baixa qualidade. A falta de investimento para os trabalhadores da saúde, o não reajuste da convenção coletiva do índice INPC desde 2017, que não teve nenhum avanço para os trabalhadores, não pagamento de rescisão, não pagamento de FGTS, não pagamento de férias, vale alimentação cancelado, vale refeição reduzido, condição de ambiente de trabalho muito precário. Também o Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina se manifestou durante a reunião. Os trabalhadores necessitam de uma urgente intervenção, seja a enfermagem, seja os médicos, sejam os condutores de veículos de emergência, porque paralisar não pode, a justiça já se mostrou contrária. Só que vai haver rescisão indireta e o SAMU automaticamente, excelências, vai sucatear cada vez mais e nós vamos perder o melhor SAMU do Brasil. A secretária de Estado da Saúde, Carmen Zanotto, declarou que deve se reunir com a Procuradoria-Geral do Estado e a parte jurídica para chegar a um entendimento sobre uma série de aditivos solicitados. A gente precisa ter um pouco mais de tempo para a gente poder ter mais dados, agora realmente quem não pode pagar essa conta é a população ficando sem acesso porque não tem uma internet ou o trabalhador que não tem as condições mínimas para executar da melhor forma possível o seu trabalho. O SAMU cobre 100% dos municípios de Santa Catarina. O superintendente de urgência e emergência do Estado explicou que permanece vigente o termo de cooperação técnica entre bombeiros e secretaria para que em grande parte do Estado a estrutura do SAMU ocupe esses espaços como uma forma de diminuir custos. Durante toda a vigência do contrato, isso está disponível junto ao portal de transparência, o Estado está rigorosamente em dia com as suas obrigações para com a empresa OZZ Saúde. Ou seja, mensalmente a Secretaria de Estado da Saúde vem pagando o valor pactuado e o valor cheio previsto no contrato e seus termos aditivos e inclusive no final do ano passado realizou mais um reajuste contratual que é previsto e isso sim está previsto no contrato e isso foi realizado a exemplo dos anos anteriores. Para o consultor jurídico da Secretaria de Estado da Saúde, Tiago de Carvalho, o contrato do SAMU com a OZZ já vem sendo analisado desde 2019. Foram vários pedidos de reequilíbrio em diversos pontos que já foram examinados. A questão de dispêndio de recursos, como todos nós sabemos, a administração pública está adestrita à legalidade e observado que os pedidos não teriam suporte na legislação, tampouco no contrato, da forma que está o posicionamento do ponto de vista jurídico foi para indeferimento naquilo que não poderia e deferimento no que era possível. Para o Procurador-Geral do Estado, Luiz Correia Abrião, o contrato limita as ações à legalidade. É uma questão contratual e aquilo que a Secretaria decidir, nós vamos guiabilizar na Procuradoria-Geral do Estado. Eu tenho uma confiança inabalável na Secretaria Carmes Anoto e todo o seu pessoal na Secretaria. Durante a reunião, o deputado Kennedy Nunes, que propôs o debate, fez uma série de questionamentos, principalmente em relação à fiscalização do contrato. Quero saber qual é a corresponsabilidade do Estado nessa questão e, segundo, se o Estado está realmente fazendo esse tipo de fiscalização inloco dos problemas relacionados, relatados a esse mandato nosso que resultou no pedido dessa reunião. O nosso apelo é no sentido de que estas questões que restaram ainda pendentes aqui sejam analisadas o quanto antes, seja pelo governo do Estado no que compete à Secretaria da Saúde, seja pela parte jurídica, tanto da assessoria jurídica da Secretaria de Saúde quanto da Procuradoria, ao que compete a esses órgãos e ao que compete à empresa também, que verifica o quanto antes essas questões que encontram-se pendentes para a gente poder ter uma solução.